Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorro, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá, amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. Bem, amigos, hoje eu vou apresentar alguns relatos do estado do Maranhão e do Pará. Porém, os nomes das cidades exatas, a pedido da inscrita, eu não irei revelar. Ela apenas cita alguns nomes como referência, onde também já teve relatos. O motivo dela preferir não revelar é forte, pois ela acredita estar sendo perseguida, tendo em vista algumas coisas que estão acontecendo recentemente. Os vídeos serão postados em duas partes, por serem áudios longos. Bom dia, Elisael. Aqui é a Ellen. Pois é, então. Esse caso aconteceu há muitos anos, não tem? Eu ainda era criança. Tinha assim de oito para nove anos quando aconteceu. Não foi comigo diretamente, mas foi na cidade que eu nasci e fui criada. E lá não se falava de outra coisa na época, não tem? Foi essa história que fez eu ficar impressionada com esse monstro, né? Com essa criatura aí que muita gente não acredita, né? Falei, na época, nessa época, não se falava de outra coisa lá no bairro que aconteceu. Eu não vou falar o nome da cidade não, porque aí vai ficar muito na cara. Não sei se essa pessoa ainda é viva, né? Porque ele era jovem na época. Mas foi assim. Eu era criança ainda e nesse tempo o pessoal costumava ir para as casas dos vizinhos para conversar, assim no horário da janta. E a minha mãe, ela recebia muito dozozinha, sabe? Ia lá só para conversar. E aí, uma dessas conversas eu escutei. Fiquei lá escutando, né? Eu tinha escutado por alto o que estava acontecendo nesse negócio aí. E eu me interessei pela conversa. E aí, o senhorzinho falou lá para falar com a minha mãe, né? Que na chaca que tinha lá no bairro, que esse bairro, ele faz ligação com os outros bairros e com a zona rural da cidade, sabe? E ele é uma avenida zona, para chegar ele passar por uma avenida zona, que na época do lado era só poucas casas e do outro lado é rodeado por chacas, por hortas, que eram várias hortas. Até hoje tem elas. E atrás dessas hortas é o aeroporto da cidade. Mas nesse tempo era muito, muito, muito mato, que faz muito tempo era muito mato, tinha muito mato. mas até hoje as hortas existem. Aí então foi assim. Era um senhorzinho de uma horta lá que tinha lá muito respeitado, por isso que essa história ficou muito... Essa história ficou muito... Levou muito crédito, porque ele era muito respeitado na cidade. Ele era dono de três hortas. ele tava precisando de um funcionário, né? Pra cuidar, pra ajudar ele nas coisas... nas coisas mais pesadas, porque ele já tinha uma idadezinha certa e a mulher dele também, e ele não tava dando conta. Aí um conhecido dele disse que tinha um sobrinho que era bom nessas coisas, que já tinha tomado conta de horta, e trabalhava muito bem no trabalho pesado, né? E aí ele recebeu esse povo. Era um rapaz novo, na faixa aí de uns 30 e poucos anos, no máximo 33, 32 anos, e com uma menina bem nova, casado com uma menina bem nova. E ela tinha dois filhos, dois bebês, assim, um atrás do outro, não tem? No máximo 3 anos mais velho. E aí ele recebeu esse povo, colocou ele numa das casinhas lá que tinha na horta, separada, e começou a trabalhar lá. Ele gostou do serviço e tal, tava tudo certo. Até que chegou numa fase que... Começou a morrer bicho na horta dele lá. Amanhecia galinha morta, amanhecia cachorro... E ele sem entender. E os cachorros... era muito cachorro que ele criava, porque ele gostava de catar os animais que ficavam na rua, né? Pra proteger também na horta, porque às vezes entrava ladrão, ia ao barra-ferramenta, e aí ele ficou nesse menino justamente mais por isso. Só que o véio era bravo, não tem? Apesar de ter procurado uma mão de uma pessoa nova, mas o véio era bravo. Ele era conhecido por ninguém mexer nos terrenos dele. Aí quando começou a acontecer esses negócios, ele ficou encabulado, né? Aí, será? Aqui não tem onça. Ele ficou aqui, não tem onça. Nunca vi falar de onça pra essa banda. Outro lugar que eu já morei, fora do Maranhão, eu já vi falar, mas aqui eu nunca vi falar de onça. Aí ele pegou e arrumou, né? Não. Eu vou pegar esse bicho. Que seja, se é um lobo-guará, se é uma onça, o que for. Porque todo mundo na época que falava pra ele, rapaz, se é lobo-guará que desce, às vezes, lá por rumo do cacauzinho, né? Que é a cidade rural, a parte rural da cidade que tem, ele achava que era o povo dizendo que era o bicho que descia de lá. Ele, não, eu já conheço o lobo-guará, não tem nada a ver com isso. Eles não são bravos desse jeito pra fazer isso, não. O nosso não seria onça. E eu vou pegar ela. Aí ele ficou esperando, né? Desligou tudo, conversou com o rapaz lá, ó, fica atento, que hoje nós vamos pegar quem é que tá fazendo isso. E o rapaz se quer botar na cabeça dele, ó, vai sair, pode ser onça, é melhor nós deixar pra lá, que é perigoso. Aí o velhinho, não, pô, está bom, então vamos ficar na nossa. Se roubar mais coisa, se roubar alguma coisa aí, nós entra pra frente. Aí ele pegou e fingiu, né? Ele já tava meio assim, cabreiro, com... Achando estranho, porque não é o lugar que tem onça. Lá onde a gente morava, não é o lugar que nunca tinha acontecido de ter onça. Uma cidade próxima, que é a cidade que eu tô hoje, já teve onça. Mas pra essa banda lá, nunca tinha a gente história de onça. Aí então ele esperou, né? Aí quando deu assim, por volta de uma e pouco da manhã, os cachorros começaram. Aquela mesma guerra, de centro, aquela zoada, aquela... Aquela... Aquela morogê dos cachorros. E aí ele escutou o barulho de alguma coisa, o pé azar se arrastando, né? Começou a galinha a gritar, aí ele levantou e... Não, hoje eu vou pegar esse bicho. E aí ele pegou e pegou um facão. Enorme, um facão que ele... Costumava andar, né? A mulher dele ainda pediu pra ele não sair, ficou com medo, sem onça, né? Aí ele saiu mesmo assim. Foi de fininho. E aí ele se escondeu atrás do galinheiro lá, e ficou olhando pelas brechas. Aí correu o negócio, né? Percebeu a presença dele e correu. E ele foi atrás e viu de costa. E quando ele disse que viu uma criatura, não um bicho. No mesmo jeito que é definido aqui no canal. Por isso que eu acredito em todos esses relatos que eu vejo aqui, Porque é do mesmo jeito que ele relatou. Diz que era muito grande pra ser um cachorro. Os cachorros ficavam miúdos perto dele. Os cachorros dele grandes, hein? Ficavam miúdos perto do bicho. E ele chutava os cachorros pra longe. O cachorro se tacava na cerca. E ia de costa pra ele. A orelha é enorme, faltando pelo. Pô, entoncado. Coisa feia mesmo. Diz que se arrupeu até a alma. Só que o velho era bravo. E foi pra cima. Gritando, né? Pode ser aqui. E foi pro rumo com o facão quando ele virou. Que ele viu o rosto. Foi só um. A reação dele foi só lascar o facão. E disse que pegou o facão. O bicho ainda correu, mas... Pegou na mão. Bem na mão. E aí saiu arrancando o rumo de cerca. Pulando pra outras chacras, né? E aí ele se... Correu pra dentro de casa, né? Ficou com medo. Ele foi só um momento ali do susto. Ele lascou o facão. Ele não sabia que eles tinham pegado. Aí ele viu que pingou umas gotas de sangue. Aí ele viu que pegou. E aí... Amanheceu, né? Contou pra mulher dele lá. A mulher dele... Ficou meio assim, sem acreditar. Mas como eles eram do interior. Esse homem já tinha... Disse que já tinha visto esse tipo de coisa. Quando era na infância dele. Ainda era muito criança ainda. Que os pais falavam, né? Que ele já tinha presenciado. E ele acreditava. Só que a mulher dele não acreditava, não. A senhorinha lá. Aí... Ele disse pra ela, né? Que isso ali não era onça, não. Não era onça. Não era lobo-guará. Era um lobisomem. Era um bicho feio, né? Um homem que vira bicho. Porque ele ia descobrir quem era. Aí a mulher dele... Não, mas isso aí não vai entrar de novo aqui, não. Se tu atingiu ele, ele não vai entrar aqui. Aí, né? Passou. Aí era por volta de meio de nada do... Do funcionário aparecer. Pra trabalhar. E eles tinham que entregar cedo. As verduras, né? Que ia pros comércios. Pra feira. E eles tinham que entregar cedo. E nada desse homem aparecer. Aí ele bateu lá na casinha. A mulher dele atendeu, né? A moça atendeu. Aí ele perguntou, gente. Cadê o... Era teu marido. Tô esperando ele desde as seis da manhã. Pra gente entregar as verduras pros compradores. Aí ela pegou ele. Não, ele... Amanhã ele teve que sair. Ele teve que fazer uma viagem às pressas. Porque o parente dele adoeceu e tal. Aí uma das crianças que tava brincando, sabe? No canto. Falou, não, não. O papai tá aqui. Ele tá doente. Aí ela calabouca, menina, né? Deveu ele não falar. Pra menina não falar. Pô, gente. Ele tá aqui. E por que ele não foi trabalhar? Aí... O menino disse, pelo amor, que ele tá dodói. Aí ele pôs falar com ele. Aí ela... Não, vem aqui mais tarde. Na hora do almoço. Talvez ele já tenha chegado. É que esse menino não entende que... Ele nem viu o pai dele sair. Aí ele ficou... Disse que ficou rodinhado. Ficou desconfiado, né? Porque criança não mente essas coisas. Aí ele ficou lá na porta. Ficou esperando. Fingindo que tava mexendo nas corras lá na frente. Ficou esperando. Quando deu o horário do almoço, ele voltou lá. O cara tava com a mão enfaixada. E dizendo, né? Que tinha se cortado. Tinha se cortado à noite ainda. Quando ele tava... Ajeitando um pedaço da cerca que tava quebrado. Com medo desse bicho entrar. Porque tinha um buraco e ele tava tampando pro bicho não entrar. E aí ele pegou e falou pra ele, né? Mentira. Isso aí foi eu ontem de madrugada. Quando eu tava virada naquela peste. Querendo comer meus bichos. Aí matou quatro cachorros e tava querendo matar o resto. Ele... Que é isso? O que você tá falando? O que você tá falando? Ele não mente pra mim não, cara. Porque eu sei que tu lembra. Teus olhos não lembram que tu lembra, não. Isso aí foi eu ontem com o facão. Cortezão que eu fiz na tua mão quando tava virado. Aí ele pegou e se desesperou, né? Não, você tá ficando é louco. Eu, hein? Você tá ficando é louco. Ele pegou e falou. Pô, pode sair da minha esterra agora. Pode sair da minha esterra agora. E se tu pisar aqui de novo. Eu não vou cortar na tua mão, não. Eu vou arrancar teu pescoço fora. E aí... Então eu disse que esse cara... Begou, né? Ele foi lá, conversou com a mulher dele. Contou pra ela. Ficou incrédula ainda. Falando que ele... Tá doido. Tá era doido, né? Aí ele falou. Gente, mas não sou eu que vi, não. Você não tá vendo que tão vendo? Vamos começar a ver. Vocês não tão acreditando em mim? Vamos começar a ver. E aí disse que esse... Que esse... Que esse rapaz, né? No mesmo dia foi uma merda da hora. Deixou roupa. Deixou tudo pra trás. Ele só pegou o menino e aí sumiu. Foi-se embora. Não pegou nenhum pagamento. No mês que ele tinha trabalhado. Aí, né? Ele retornou pra conversar com o cara que indicou ele, né? O tio desse rapaz. Contou a história pra ele. Aí ele falou. Mas rapaz, velho. Não é certo não. Ele já tinha ouvido falar uma história que esse menino não era normal. Que ele já tinha saído de outra chácara que ele tomava conta. Porque disse que... Tavam dizendo que ele virava bicho, né? Isso é conversa do povo, moço. Aí o homem falou. Não é não. Porque eu vim de madrugada. E eu cortei ele com facão. E era ele. Tá com a mão enfaixada. Aí disse que esse rapaz sumiu, né? Quando passou um tempo que essa história rolou pela cidade toda. O povo com medo. Fechava as portas. Quando era sete e pouco, fechava as portas. Na escurecia, fechava as portas. Só que nessa época tinha uma escola pra funcionar à noite, né? Tinha aula à noite, assim, pra gente já de idade. Pra gente que era atrasada, né? No ensino. E aí, uns casais de namorado que ficaram nas pracinhas depois da escola. Começaram a ver o bicho, né? Começaram a ver o bicho. Alguns viam ele na ladeira. Que era na ladeira que vem dessas hortas. Que é a estrada lá, né? Mas muita gente viu ele se transformar. Teve gente que viu ele se transformar de trás da escola. Uma escola que tinha lá. Até hoje, acho que ela não existe. E aí, ele deu carreira muito casal. Deu carreira muito casal. E dizem que era esse mesmo rapaz. Aí, quando esse senhor começou a espalhar por todo lugar dessa história dele aí. Aí, ele parou de aparecer. Parou de aparecer pra essa pessoa. Não se transformava mais lá de trás da escola. Isso que era o lugar que ele se transformava. E esse tio dele falou. Falou assim pra ele, né? O senhor perguntou. Mas por que ele vira isso? É desde criança? Aí, o tio dele falou. Não, o povo disse que é porque ele é casado com a filha dele. Aquela menina é filha dele. Aí, o bicho conversa. Rapaz, a gente tem dois filhos saudáveis. Mas é filho dele. É filho neto. Que a mãe dela morreu quando ela nasceu. E ele criou ela. E virou mulher dele. A própria filha. E teve esses dois filhos com ele. Dizem que era a cor mais linda das crianças. Não tem? E a menina muito nova. Que a cor mais linda das pessoas que ela era muito nova pra ser mulher de alguém. E ela era filha do cara. E tinha dois filhos já com ele. Dizem que era por isso, né? Que ele era mal de suado. E tal. Mas ninguém sabe se essa é a razão mesmo. Que ele grava esse negócio. Eu sei que passou tempos. Em base, assim, de um ano. Ninguém ouviu mais falar sobre ele. Ninguém viu mais nada. Ninguém viu ele passar o bicho e tal. Aí, assim, que começou a aparecer outro bairro. Depois de um tempo. Depois de um tempo, assim, foi no... A minha mãe tava fazendo telecurso nessa época. Sabe? Nós já tínhamos mudado pra outro bairro. Vizinho desse que é... Passava num bairro no outro. Depois desse que aconteceu essa minha história. Já era mais dentro da cidade mesmo. Esse bairro quente mudou. Aí, eu sei que minha mãe começou a fazer telecurso, né? Aí, teve a história de um rapaz. Quando eles estavam voltando da escola. Que era de noite, né? E aí... Esse rapaz disse que tava caminhando. Deixou a colega no... Na casa dela. Quando ele tava voltando. Ele escutou um ronco atrás dele, né? Quando ele virou pra esquina encruzilhada. Ele olhou pra cima. Que era mais alta a rua. Tava lá. O bicho. Olhando pra ele. E disse que... Rasgava assim o chão. Como se... Tivesse se preparando pra correr, né? O união vermelho. Grande. Isso que era grande o negócio. Ele se desesperou, né? Que ele viu que ali não era a corra desse mundo. Correu. Bateu a correr. E o bicho atrás dele. Sei que ele conseguiu a tempo de chegar. Porque ele tava pertinho de casa. Faltava o quê? Uma... Uma esquina pra chegar em casa. A sorte desse rapaz é que a mãe dele tava acordada. Esperando por ele, né? Ele bateu na porta. Bateu na porta. Ela abriu na mesma da hora. E ele entrou. E ela mandou ele trancar. Tranca, tranca, tranca. Ele mandou ela trancar. Que tinha um negócio atrás dele. E o bicho ainda se jogou na porta. Se jogou com tudo na porta. Ele deixou a mochila pra trás. Entrou só... Deixou tudo pra trás. Até a chinela que ele disse que ficou pra trás. E aí, disse que ficou lá. Ele rasgou as... A porta era de madeira. Ele ficou os rasgão assim na porta. Diz que todo mundo que estudava na escola dele, né? A minha mãe, inclusive, disse que todo mundo foi olhar. Tava lá rasgão. A madeira grossa. E as unhas tão afiadas que ficou aquelas uns garrões assim na porta. E ele quase ainda arrebentou um pedaço da fechadura. Com a pancada que ele deu. Do... Do parafuso que tem na porta, né? Ainda ele estraga uma parte de cima. E esses caras morrendo de medo do bicho entrar. E só não entrou porque por dentro nessa época o povo costumava botar um palo, né? Assim, por dentro da porta. Um palo. Foi o que fez a porta não derrubar. Mas que ele se jogou com tudo pra derrubar a porta mesmo. Ele fez três vezes. Três vezes na dica. Como não conseguiu, ele desceu a rua. Desistiu e desceu a rua. Aí voltou de novo a história sobre o bicho que tava aparecendo de novo. E todo mundo dizendo que era o mesmo. Ele só mudava... Quando ele era descoberto, ele mudava de um bairro pro outro. Esse bairro era vizinho do que ele tava. Aí... Diz que o senhor ficou sabendo, né? E aí foi atrás do tio dele. Perguntava pra ele se ele só fez sair do Aranhão. Ou ele ainda tá por aqui. Ou tá na cidade ainda. Aí ele disse, rapaz, nós nunca mais tivemos contato com ele. A última vez que eu fiquei sabendo é que ele tava trabalhando num chacrazinho aqui perto, bem na descida ali. A primeira chacra do cacauzinho, né? O bairro pertinho... A cidade lá, o lugar rural lá. Pertinho lá do bairro que ele tava se transformando. O segundo bairro que ele tava se transformando. Aí todo mundo entendeu, né? Que era o mesmo. Eu sei que aí passou só isso aí. E não teve mais nada. Mas os alunos eram liberados mais cedo. Todo mundo saia em bando. O povo ia deixar as unhas em casa, né? O povo saia junto, os alunos. Pra deixar principalmente as meninas que estavam morrendo de medo, né? Eu sei que professor, todo mundo ficou com medo. De ficar até tarde da noite. Até depois das 11. Que aparecia era de meia-noite em diante. Aí esses alunos que saiam da escola e ficavam conversando. Um monte viram. Pegaram carreira. Aí depois que teve que virar a prova na porta lá, né? Muita gente viu. Nessa época aí. Se fosse hoje em dia. Que tem mais celular que grava nessas coisas. Tenho certeza que ele teria sido gravado em algum momento. Porque ele não era assim de se esconder, não. O tio dele falou que ele perdeu completamente a razão. Ele não se lembrava. Por isso que ele não tinha certeza se era verdade essa história sobre ele. Mas diz que quando ele saia, ele trancava a porta da casa dele com um cadeado por fora. Porque quando ele se transformava, ele voltava lá. Com medo de pegar os próprios filhos. Ele trancava a porta por fora com um cadeado. Qualquer casa que ele morasse. Para ele não voltar para pegar os filhos dele. Por isso que ele ia se transformar lá atrás da escola longe. Que era bem longe da casa dele. Isso aí que diz que ele rodava o cacauzinho todinho, né? A parte rural lá da cidade. Ele rodava isso aí. Tudo que ele foi visto por pescador. Nessa zona rural. Ele também foi visto. E voltava para casa quando estava amanhã. Sem um dia. Eu não sei se... Eu vi aqui um relator uma vez que... Até de dia tem um, tem um, né? Porque o último avistamento dele... Ele estava... De dia já. O último avistamento que teve dele aqui no Maranhão. Foi no final do ano. No final do ano, né? Que vira de um ano para o outro. Diz que um meninozinho, um rapazinho. Amanhecer no dia, né? Estava passando o leite. Nessa época passava aqueles homens vendendo leite, né? Foi comprar o leite. Ainda estava tendo festa. Nas casas. Ele foi comprar o leite. Desceu a rua para comprar o leite. Isso já em outro bairro. Aí ele pegou e... Diz que estava... O pé comprou o leite, né? O rapaz do leite passou. Quando ele estava voltando com uma latinha... Com um coisinho de leite na mão. E ele só escutou aquele monte de cachorro latinho. Aquele monte de cachorro. Quando ele olhou para trás. Um monte de cachorro em cima de alguma coisa. Quando esse bicho espantou os cachorros que ele viu. Que era uma coisa feia, né? Ele pensou que era um bêbado sendo atacado, né? Ancioso sendo atacado. Ele virou para trás. Porque ele viu que era uma... Que não era uma pessoa, né? Diz que já estava... Estava estranho demais. Não estava bicho. Bicho completamente. Estava... Tinha as orelhas, as unhas. Eu acho que é aquilo que ele já estava se destransformando. Porque ele viu... Só aquele pouco de pelo, sabe? Era aquela mistura mesmo de humano e bicho. Fiquei que esse menino derrubou o leite. E saiu gritando. E entrando lá numa casa lá que estava tendo festa ainda. E dizendo que tinha um bicho no meio da rua. E o povo saiu para fora. E só viu ele correndo. E os cachorros atrás. Os cachorros apanhou. E foi zoado. E um monte de homem correu atrás com o pau na mão. Só que não conseguiram pegar, não. Porque ele bateu carreira. Mas ele não estava completamente virado um bicho. Nessa última vez que ele foi visto. Ele já estava se transformando. Era de manhã já. Era de dia. Seu mais seis e pouco da manhã. Começando lá. Tinha mais cedo o dia. Aí tem que falar a última vez que ele foi visto. Não entende? Desde aí, aí surgiu... Descobriram o que era esse rapaz. Aí o povo já estava cabreiro. E aí os homens, né? Os homens das casas começaram a se juntar. Para fazer virgília para pegar ele. E ele ficou sabendo. Na mesma hora, ele catou as coisinhas dele. E aí, ó. Foi a última vez que ele foi visto. Foi aí. Desapareceu. Aí, nem esse tio dele não sabia mais onde é que ele estava. Nunca mais teve contato com a família. Aí, depois de anos... Passados, assim, uns dois anos... Foi que ele começou a aparecer do mesmo jeito, né? As características do mesmo jeito no Pará. Aí, o povo achou que era ele, né? Todo mundo já deduziu que podia ser ele. Porque... Diz que a avó... Uma avó dele que ainda era viva... Diz que ele recebeu a ligação dele dizendo que estava viva, né? Que estava bem. Que não podia voltar para o Maranhão. Porque ele perguntou umas coisas e não podia voltar. E diz que estava no Pará. Agora, ninguém sabe a certa que cidade do Pará que era. E diz que até hoje, diz que ele estava por rumo do Pará. Que não volta no Maranhão de jeito nenhum por causa desse senhor. Hoje em dia, eu acredito que esse senhor já é morto, né? Mas que esse senhor disse que ia pegar ele. Para provar para todo mundo que ele era de verdade, né? Que ele não viu... Que não era mentira. Que ele viu um homem que não era um bicho mesmo. E que era esse antigo funcionário dele. Eu sei que esse homem ainda rodou muito, muito lugar procurando por ele. Muito mesmo. E aí, nunca foi encontrado. Até hoje, diz que ele está por rumo do Pará. Inclusive, teve até matérias num tempo aí de... Já mais moderno hoje em dia, né? Que no Pará estava aparecendo. E até fizeram... Os homens até fizeram o cabo... A pano, sei lá como é que chama, né? A vigília lá no meio do mato para pegar. Mas botaram câmera, tudo esperando. O bicho não é burro, né? Ele sabe que estão esperando por ele. Ele não vai aparecer. Sei que tentaram muito para pegar ele, gravar ele, pegar ele. Mas não... Não conseguiram, não. Hoje em dia, eu não moro mais na mesma cidade. Então, eu mudei para a cidade vizinha. Mudei para a cidade vizinha. Aí, foi aqui que eu, eu mesma tive a experiência. Porque quando eu morava lá nessa cidade, a única coisa que eu presenciei, que eu... Foi só o muivo. Uma vez, eu estava dormindo nessa cidade lá, né? Lá em outro bar que eu tinha mudado. E eu era adolescente. E eu escutei... Eu escutei o... O Ivo Rio subir na rua, assim, correndo. Escutei correndo, né? Ficou que era gente, que às vezes tinha uns malandro lá, né? Que saia correndo no meio da rua, fazendo baderna no meio da rua. Eu escutei aquelas pássaros correndo rápido. E aí, parou. Ficou silêncio. E aí, eu escutei. Aí, eu e o Ivo. Um Ivo fino. Que... A mãe me arrupiu todinha. Eu me cobri dos pés a cabeça. Fiquei morrendo de medo. Estou acordando outro dia, eu contei por que eu ouvi esse o Ivo. Uma vizinha também escutou. Só que ninguém acreditou. Porque até hoje, ninguém acredita em mim. Eu sou a louca da família. De acreditar nessas coisas, não tem? Meu marido mesmo não acredita. Aí, o que aconteceu comigo esse... Hoje em dia, eu vou contar em outro ódio, que vai ficar muito longo já isso. Mas, eu tive a experiência mais nessa cidade aqui, agora que eu estou agora. E eu falo com o meu marido, né? Que aqui tem. Que nessa cidade tem. Ele não acredita não, né? Eu tenho certeza que nessa cidade aqui tem. Recente mesmo, assim. Agora. Nesses tempos. E foi agora, na quaresma, que eu vim. Aí, eu vou te contar. Em outra oportunidade, tá? Bom dia. E desculpa se o áudio estiver meio ruim, porque eu estou meio gripada também. Aí, vai me desculpando aí, viu? Qualquer coisa, eu vou contando de novo. Pra eu descobrir mais alguma coisa sobre esse, dessa história que eu falei. Ou esse agora que eu estou desconfiada que tem aqui nesse lugar aqui, né? Aí, eu vou te contando. E aí, eu vou te contar. E aí, eu vou te contar. E aí, eu vou te contar. E aí, eu vou te contar.